Quer dizer que o senhor nevorzinho da Odebrecht quer conceder um quiosque para a família do rapaz que morreu brutalmente lá na Barra, né? Então, senhor prefeito, o senhor também tem que dar, conceder os quiosques para as famílias que morrem pela violência dos bandidos, pela violência que é feita nos hospitais, nos UPAs, graças à falta de infraestrutura que o município não dá. Tudo que for violência, morte por violência, então também tem que dar, senhor prefeito. Seja coerente, tá? Então deixe de politicagem dentro da prefeitura, tá ok? Valeu!